Oi pessoal, eu estou fazendo uma receitinha hoje, uma sobremesa aí, a passar de ano aí para vocês fazerem em casa, muito simples e fácil de fazer e prático, aí esse é o biso branco, biso de chocolate mesmo e o creme de leite, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, tá? E o leite também, 200ml de leite, tem um granulado branco, só para não ficar muito doce aí, foi só uma caixinha, eu vou dividir em duas panelas para fazer o creme branco e o creme escuro de chocolate e tem a margarina também, aí vou colocar a margarina aqui, aí para não ficar muito doce, estou colocando aqui, tá? A minha caixinha na panela e a minha caixinha na outra. Aqui tem que ser a metade e a metade, pessoal. Aqui está uma mita de milho. Agora o leite. É 200ml de leite, tá? Aqui só tem duas colheres de chocolate, pessoal, porque duas ou meia fumaça, aí você mexe sem incender o fogo, depois que misturar tudo aí você cede o fogo, tá? Aí pessoal, aqui já tem quatro minutos, eu vou te ligar agora, aqui já está pronto. Vou te ligar outra panela aqui, que é o creme branco. E se você estiver gostando do vídeo aí, você se inscreve no canal aí, deixa o like para nós aí. Muito obrigado, tá? Pela força aí de vocês aí. Essa receita é muito boa aí para fim de ano aí, mas... Você fica mais doce aí, passar de ano. Pessoal, esse aqui também eu vou te ligar o fogo, que ficou pronto também, de todo jeito. Pessoal, esse aqui também eu vou te ligar o fogo, que ficou pronto. Pessoal, esse aqui também eu vou te ligar o fogo, que ficou pronto. Obrigado. 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 Já finalizei aqui. Volvendo para a geladeira. Um dia por outro. Eu já mostro para vocês aí o resultado. E pessoal. Voltando aqui. Eu já tirei da geladeira aqui. Ficou um dia por outro. Agora vamos experimentar para ver como ficou. Desejo a vocês aí um feliz ano novo aí. Com muita saúde aí. vocês, a família Deus abençoe todo mundo e vamos experimentar a sobremesa agora do Réveillon muito fácil de fazer vocês podem fazer em casa as crianças vão adorar pessoal, já tirei aqui a minha sobremesa vou saborear agora espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo Deus abençoe vocês muito obrigado até o próximo boas festas para vocês até mais